Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo sina e tudo mais Pura rotina, jaz, tocar esse nome pra poder falar de amor Minha princesa, ador, da natureza e tudo mais Pura beleza, jaz, alojuna de prazer e irremediável neon Quando eu grito do prazer, a suíta no ar, réveillon O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar o sonho Até gerar um som, como querer caetanear o que é de bom O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar o sonho Até gerar um som, como querer caetanear o que é de bom O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo sina e tudo mais Pura rotina, jaz, tocar esse nome pra poder falar de amor Minha princesa, adorou, da natureza e tudo mais Pura beleza, jaz, alojuna de prazer e irremediável neon Quando o grito do prazer, a suíta no ar, réveillon O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar o sonho Até gerar um som, como querer caetanear o que é de bom O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar o sonho Até gerar um som, como querer caetanear o que é de bom O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia O lua, estrela, do mar, o sonho, dom, quiçá um dia